Nosso querido irmão Pastrana, para quem não sabe o advogado, vamos para uma técnica que está equilibrada. Bem, mencionamos os pontos primeiramente, que é o flexo, que é um dos senhores que o adorou está o diafragma, que deve ser nervo vago, ok? E frene, então são nervações que assem o desenvolvimento mecânico do diafragma, beleza? Então esse momento que eu roubei o local, com bastante contundência, momentaneamente esse diafragma, que é uma região muscular, que coordina 35% da respiração humana, ele deixa de trabalhar mecanicamente. Então o pulmão deixa de descender e acender, porque o diafragma não cumpre com a sua função nesse aspecto, me entende? Então é o primeiro ponto vital que nós temos em abdômen. Logo nós vamos expor isso como é passo, ok? Que é um órgão enfriado. E também como é lígado, que está ensinado. É que vem tabulismo toda em toxina aí, né? Que vocês conhecem, beleza? Observe comigo, pelo detalhe importante, quando o estômio está cringe, ok? O adversário está aqui, ó. E ele está esperando o meu estômio, que vai estar a ser o quê? Ascendente, que normalmente despegue-se das pessoas, ok? Pelo menos soltos, como profissionais, como não vai ser isso? E se eu tiver uma rodrigada ascendente, ele vai colocar o codo para mim, ok? E vai ser então assim. E o ralo de rodriga para cima, empurro a rodriga. Ralo, e o quadril vai para cima. Ralei, ó. Agora, quando eu quero desfio na parte lateral, focando na parte das cofias, sabendo que são todos pares, 24 total, e as duas últimas são prontâneas, e eu vou golpear a cara. Então, se eu for algo assim, ó. Eu fendo, nessa pena, eu levo para uma lateral, bum, golpeou. Outro, dois, beleza? Ok. Outro, dois, beleza?